Sejam bem-vindos a Cold Vein. É aqui que tudo começa. As profundezas. Profundo. O sangue. Vindo de fininho. Para a garganta do sedento ensanguentado. Preparem-se. A qualquer momento. Lança noturna, véu de sangue. De ferrão com estilo tradicional. Oferece menos mobilidade que a concorrência do mesmo tipo. Mas é uma boa proteção contra todo tipo de dano. Este modelo se destaca de forma e função. E é altamente valorizado devido a produção ilimitada. Dicas de moda para o vampiro que precisa de uma lança noturna. Um véu de sangue. Coisa que você pode usar quando está bebendo o sangue dos outros. E que não deixa muita mancha nem nada disso. Você só joga fora e arruma outro. Ou se materializa vestido alguma coisa diferente. Muito bem-vindos a Cold Vein. Ah, doces cheiros. Gosto na minha boca de sangue. Bom, vocês. Eu estou transparente hoje. Perfeito. Eu prometi que a gente ia fazer um episódio. Não só não prometeu. Sobre as profundezas. E aqui está o cara das profundezas. Esse cara não faz parte do clube dos vampiros do Louie. Louie! Ele trabalha para... Silva? O nome dele é Silva? Eu acho que é Silva. Ele trabalha para o tal do Silva. Mas ele vem para cá de vez em quando para ajudar a gente. E ele conhece o caminho secreto e profano para as profundezas. Onde tem loot bom. Então fala aí. Mas para que mais eu teria vindo até aqui? Vamos para as profundezas nos aprofundar nesse assunto. Isso é tudo que nós temos para as ruas disponíveis. Lindo! Toca da escuridão! Vamos nessa. Não seja sobreviver. Vem imediatamente se você sente o perigo. Entendeu? Mas perigo é meu nome do meio. Minha de branco. Você veio. Eu não sei não. Você não é muito profunda. Mas tudo bem. Estamos nas profundezas para você se aprofundar. Então fique bem profunda hoje. Aqui está o nosso primeiro físico. Essas coisas crescem para todo lado. Você não faz ideia. É absolutamente linda. Pronto. Muito bem. As regras das profundezas são tão simples quanto as profundezas. Tem loot. Para tudo que é lado. E tem três passagens. Uma porta misteriosa que só é aberta no canal com um boss. É. Precisa da chave 1 e 2. Se você parar de falar você vai aprender mais. É só me ouvir. Enfim. Uma chave fica no caminho. A chave fica em outro. Bem óbvio. Vamos fazer esse negócio. Eu quero chaves e eu não quero elas escondidas em um baú. É barril? Barril. Barril. Chaves ficavam no barril. E é um lugar bem tranquilo. De uma forma geral. Ele é bom para o começo. Porque ele tem loot maravilhoso que você pode levar nas suas expedições. Só que é claro que eu estou fazendo no solo. Tem uma bifurcação. Cilisto. Vamos por aqui. Alguma armadilha. Enemigos. Os perdidos invadiam em busca de sangue. Ótimo. Sangue é minha parada favorita. É um prazer. Querem sangue? Querem sangue? Vem. Não consegui acertar as peças. Querem acertar. Não consegui acertar as peças. Sangue! Só isso. Vão precisar de mais. Eles têm mais. Agora eles tinham mais. Tá bom. São muito duxido. Tinha um senso. O cara é o backstabber. A suma importância do Exorcid é a minha capacidade de descontar o ar. É sim. É o golpe mais forte que a gente tem. Eu tenho que aproveitar ele agora. Porque não dá para usar ele nos bosses. Para não me bater aos tantinhos, eu estou lutando com a Mia. Não é com medo. O cara vai agulcar. Pira o pênis de ar. Sai por aí, bate na mão dos outros. Não grita que uma pessoa bate na outra. Muito bem, então. Tolo! Aí estavam. Usamos de próstata. Lindo. Do jeitinho antigo. Luvas afiadas com as garras do Frank Joker. Calma aí, que esse cara tem um véuzinho. Ele é diferente dos outros. Isso significa que ele é mais forte. Regras do cinema. Foda, esteve lá. Onde eu estou nascendo? Eu não sei. Eu sei, eu estou com sede. De sangue! Eu sei, mas minha boca está seca. Como é que eu vou falar direito com a boca toda seca? Olha, ferro da rainha. Tá, e tem mais item para lá. Eu não diria que isso aqui não é a chave. É mais ferro da rainha. É, não é a chave. Não faz mal também. Quando a chave quiser ser encontrada, ela será encontrada. Agora, a chave não pode ser encontrada porque ela não quer ser encontrada. Regra do Piratas do Caribe. Como encontrar uma coisa que não pode ser encontrada se perdendo? Mas isso a gente já fez. Não lembra onde eu estou. Eles também são perdidos? Eles deviam ajudar uns aos outros. Não ficar lutando contra os outros. Podia procurar no achados e perdidos. Isso faz sentido. Acho que esse é o propósito de existir no achados e perdidos, sabe? É justamente para os perdidos. Ou para aqueles que querem encontrá-los. Ah, mais inimigos. Qual dos tolos quer enfrentar a morte? Ainda menos dano do que o outro. É, já eram minhas curas. Virar de costas. Mas eu nem experimentei o resto dessa espada. Tem que rolar um pouquinho nesse chão sujo, mas o que se importa? Lindo. Não me diga! É a chave que ele estava procurando desde o início. Como eu sei, tinha um nome na chave. Câmera clássica. Quer tirar umas fotos? Vejo inimigos também. Muito sinistro. Absolutamente sinistro. Tem mais um aqui. Exato. Mencionaram um bug. Não se mova. Ah, ele se mova. É, não foi uma das minhas melhores brigas. Eu estou perdendo o jeito disso aqui. Eu preciso passar mais tempo sugando o sangue das pessoas. Isso ajudaria. Tudo bem, não tinha chave nenhuma para lá também. Só nos resta seguir no último caminho possível para lá. É ali mesmo. Tenho certeza. Alguma armadilha aqui no canto? Não. Ótimo. Vem em frente, criatura. Deu um perdido. Pronto. Sofra, criatura. Sofra. Então vocês desafiam os vampiros. Bota o sangue na mesa para não discutir isso. Impressionante. Eu consigo tirar o sangue dele inteiro fazendo um buraco nas costas dele com as garras. É o maior desperdício porque eu tenho que ficar usando essa máscara que fica me dando sangue para eu... Eu acho que fica me dando sangue. Eu acho que sou contêiner de sangue. Tudo faz sentido. É só se perguntar demais a respeito das coisas. Eu tenho essa sede de sangue. É lindo, né? Sem cura nenhuma, menos da metade do HP. Mia, você me cura se alguma coisa acontecer, certo? Eu acho que a resposta dela foi sim. Eu não prestei muita atenção, mas eu tenho quase certeza de que a resposta foi sim. Meio eu vou considerar isso com sim. Beleza, tem um cara enorme, mais dois outros malucos ao lado dele. Dá pra ver quem é o chefe. Perfeito. O que temos aqui no meu inventário? Nenhuma cura extra. Ah, mas que maravilha. Não, eu estou brincando no menu. O que mais eu estaria no menu? Muito bem, então. Talvez com a baioneta. Aqui está ela. Perfeito. Eu só queria que vocês soubessem. Se há algo sinistro acontecer aqui... Foi culpa da Mia. Foi tudo culpa da Mia. Olha o nome dela. M.I.A. Missing in Action. Ela está desaparecida, Mia. Você é uma criança fantasmagórica muito difícil de compreender. Seus pés tocam no chão quando você flutua por aí... Ah, não. Desculpa a pergunta. Pode ter sido um pouco grosso. É, Mia. É aquela cura que eu falei pra você mais cedo. Você é inacreditável. O que eu falei sobre a cura? Talvez nós devemos tentar rethinking as coisas. Na próxima você deveria ter me curado. Estou perdido perto. Você tem uma habilidade de cura. É isso que me impressiona. É absolutamente impressionante. A gente mata eles na volta. Vamos lá. Dessa vez a vitória é certa. Vem, inimigo. Enfrente-me. Prontinho. Grande perdido dispersado. Pronto. Cadê a chave? Tem outra chave aqui? A chave ficou do outro lado. Eu precisava ter matado esse cara. Tá tranquilo. Tá de boa. Eu sabia. Eu sabia o tempo inteiro. Estava testando vocês. É isso que eu estava fazendo. Bruguemos. Minha parada é passar de nível no meio de uma outra imagem. Quer dizer, quem iria me impedir? Aquele cara? Não, é um cara. É uma pedra. É uma ilusão de ótica. Você podia pedir um cara ali, mas era só uma pedra. Uma pedra na forma de um cara. Estou numa posição muito ruim para fazer isso. Tá legal. Vamos ver se é possível. Sim, é possível. Vamos jogar de cabeça direto no nível 10. Por que não? Provavelmente eu não devia fazer isso. Mas, vamos. Só para dizer que eu tenho dois dígitos no meu nível. Vou guardar o resto da bruma. Nunca se sabe. Vamos lá, Mia. A gente tem coisas para matar e lutes para coletar. Lutes para lutear. Matáveis para matar. Onde estão os matáveis? Ali! Toma! Guardou esse baú? A última coisa que você fez. Agora passa para cá. Eu achei uma... Baioneta de devorar! Perfeito. Feita para mim. Ah, não posso equipar por quê? Por que eu não posso equipar ela? Por algum motivo eu não posso equipar ela. Ah, eu não tenho atributo necessário. Eu precisaria trocar de código de sangue. Eu acho que eu preciso do código de sangue do assassino que eu ainda não peguei. É o que a gente vai tentar fazer ao longo dos próximos episódios. É pegar o código de sangue do assassino para poder usar ele de uma vez por todas. Afinal de contas, o que sou eu, se não um assassino? Então tá. Mas a baioneta de devorar está aqui. Está guardadinha. Se eu pegar aquele código de sangue... Ela será minha! É aquele cara ali. Ele está se mozando. Sangue na tela. Dá água na boca. Não é o suficiente para tirar a boca seca. Posso ficar com isso? Vamos matar. Pronto. Eu não sei qual era desse cara. E honestamente, agora que ele morreu, não me interessa. Isso. Tchau. Queime para o infinito. Então me veja em questões que eu não estou me sentindo bem, senhor Stark. Porque você não sabe falar. Então, com licença. A chave só pode estar atrás daquele boss. Com certeza é um boss. Isso foi um vírus com o menor. Eles fazem coisas. Prepare-se. A gente revela o mapa, na verdade. Mas não são checkpoints. Esse boss toma o backstab. Nossa, a ferramenta inteira dele. Todo mundo tira. Se você quer encontrar o boss mais fácil de todos, ele fica bem aqui. É só seguir os passos que eu passeei por aí. Walking on sunshine. Ah, não posso. Sol queima! É isso. Certo? Tá. Tá feito. Posso abrir a sala secreta agora. A sala secreta contém outro boss. Mas, pelo menos agora a gente já sabe o que está rolando na turminha dos perdidos. Eles estão se achando. Mas é verdade, cara. Se os perdidos se acham muito. Eu acho que aqui é o achado dos perdidos, no fim das contas. A chave deve estar para lá. Eu poderia perguntar se é o que acontece. Você viu uma chave aí, mano? Não precisa ficar irritado. Eu não disse que você viu a chave. Não? É bom. Eu não queria mesmo. Eu tenho que procurar uma agulha no palheiro, nem uma palha no agulheiro, nem uma chave em uma caverna sinistra, sombria, cheia de monstros. Aqui estava, não era? Ah, então você reconhece a chave Pedras manchadas de sangue E ferro da rainha Perfeito, lembrando, a rainha morreu Estou falando da rainha daqui A rainha do vampiro A rainha dessa terra maravilhosa Ah, eu não posso? Então por que eu tenho a espada rejecida Se a rainha... Eles explicaram logo no início o que a rainha morreu Primeiro episódio E agora estamos nas profundezas Atrás de loot Estou sentindo que era a rainha que botava a ordem na casa Ali está o boss E o que é o boss, se não um cara? Fracotes Fracotes, você chamou ele de fracote Você tem muito que aprender sobre insultar os oponentes Vamos fazer o estilo Monty Python, em francês Você aí, sua mãe era um hamster Seu pai tinha cheiro de cerejas Agora vai embora Eu vou te zumbar uma segunda vez Peguei ele Vamos nessa Eu ador notar Você é um teó Amor Certo Ale São Tratado Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!